E aí, Pepe, o que tá acontecendo aí, hein? Então, porque assim, como o Assantista vai ver o jogo aqui em casa, então a gente é mandante, né, velho? A gente tem que estar envenenopando aqui o... E aí a mensagem pros gambá também, né? Ah, tem que lembrar sempre, né, do... O que mais, o que mais? Do que é que eu vou fazer? Hã? Aí o pessoal do patrimônio... Tá prendendo... Tá prendendo aí... Show, hein? Que bancada, rapaziada. Sai de bussantos, né? Exato. Daqui a pouco a gente vai falar também com a torcida de bussantos. Daqui a pouco eu vou falar com ele. A gente apresenta ele, velho. Não, 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 tá bom. Não tem essa parada. Tá top, tá top, hein? Pode, até fazermos um gol. Agora é assim. Só um gol que pode. Agora o cerco tá daquele jeito, ó. Aí o cerco já tá feito, hein, rapaziada. Vai pro chiqueiro, mano. Vai pro chiqueiro, pô. Salve, rapaziada. Começando mais um react, né? React. Tô aqui com ele, do meu lado, o Renan Pepe, né? O pessoal aí, né, conheceu o Renan bastante aí nesses últimos dias aí, que ele tem ficado muito pistola com o time. Não é pra menos, né, Pepe? É, cara. O Palmeiras, ele vive aí um momento conturbado aí entre time e torcida, né? Tem aí um afastamento aí por parte da direção. Pelo menos uma tentativa, né? Porque dificilmente eles vão conseguir calar a torcida, velho. É o bem mais precioso do time, então eles não podem tentar calar a gente. Isso aí, palpite. Se tá ruim, se tá ruim, a gente vai criticar. É isso. Palpite pro jogo de hoje. Cara, assim... O meu já vou falar. 1x0, Palmeiras. O meu é 2x0. Foi como eu falei na live lá. 2 gols do Luiz Adriano. Meu palpite. Demorou. Vamos falar aqui com outro palmeirense? E você? 3x1, Palmeiras. 3x1? 3x1. Pessoal, e hoje a gente tem uma novidade. Tem aqui... Uuuuh, filha da puta! Aqui, pessoal, a gente tem o convidado, né? Nosso amigo Santista. Ele... Calma. Vai devagar aqui. É, a gente já tá... Vai sentar lá, sentar lá. Olha lá, a gente já cercou ele lá. Olha o chiqueiro. Santista, qual que é o palpite aí pro jogo de hoje? 1x0, o Santos Marinho. Vamos ver, vamos ver. E aqui não vai ter treta nenhuma, tá ligado? Tudo de boa, né? Eu só vou ficar longe do rito do pé. Demorou, rapaziada? Vamos ver esse jogo aí. 1x0, o Paulo é essa. Bora. Não, começa com a batalha. Ah, de abraçar, eu acho que não. Não fala pra ele não, ó. Certo. É, vai tomar esse cu. Não foi de greve, não. É, porra. Ixi, vai pro Socha, devolveu pra ele. Ah, que coisa é essa, tio? Fez nada, fez nada. Ok, eu te peço. Chuta no gol, caralho. O que é isso, tio? Mano, que isso, velho? Dá um balão pra cima. Vamos, Lucas. Olha o Lucas Lima que passe pro Rony Luiz Adriano. Ajeitou pra trás. Uh, que pariu. Ah, galera. Vamos, porra. Isso é muito pulvo, né, velho? Isso é de escolinha, porra. É coisa de escolinha isso aí, velho. Caralho. Você toca curto, velho. Você toca curto e o cara que tocou vai receber? Porra, velho. Quem dá pinta de cobrar. Ou será que vem o Rony? Vem o Rony. Ah, você tem um sacanagem com a minha cara, velho. Do Patos Santos. Rony? Caralho, Rony. Me ajuda um pouquinho, velho. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Olha o castão do Santos. Sai zica. Ah, a gente jogou pesado. A gente jogou, mano. Já levantou o jogo. Alô, Salve. O central da... Nossa, você tem que tomar amarelo. O jogo tem que tomar amarelo, esse filho da puta. O Mike faz a proteção. E não é pra pedir simulação, porque tem o contato físico. Boa, caralho. Ah, mas que nele. Caralho, porra. Porra, velho. Tô com frio, mano. Não tem que dar blusão pra ninguém. Não tem não, porra. Tá com frio, mano. Mas tá frio, tem que sentir, velho. A porra, tudo cadê o caralho? Não serve, mano. Bruno Henrique. Vamos dar pro Lucas Lima. Ei! Alela! Vamos dar pro Lucas Lima. Amarelo, meu porra. Vamos ter que de palma agora a candidata pra batida. Quem é que vem? Bruno Henrique. Vamos fazer um barinho, mano. Mas é foda, hein, mano. Tem que fazer um barinho, mano. Tem que fazer um barinho, mano. Não saber bater falta é foda, né? Não, se vem da barreira, mano. O cara não faz isso, velho. Vitor Sálvio. Só pode ser um toque de mão na barreira? Possível, Tote. Tente virtual, tentando achar alguma coisa. Vai, 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 vai. Ei, vai, vai, tô maluco. Eu não tô enxergando nada, velho. Ele colocou a mão, olha, ele subiu com a mão, ó. Olha lá, ele colocou a mão. Ah, ele abriu a mão, ó. Vamos juntar o corpo, é isso? Agora o cara faz isso, já não é mais o corpo. Mas ele abriu o braço pra bola não passar, olha lá. Olha lá. Vai, 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 vai. Deixa eu ver, deixa eu ver. Deixa eu ver, deixa eu ver. A grande área. Autoriza Vinícius Gias Araújo. Vem no misanelo, pé direito nela. Pé direito nela. Chupa. O que é que eu pensei que ele tinha frutado? O que é que ele tinha frutado? O que é que ele tinha frutado? O que é que ele tinha frutado? Ah, velho, que bola, mano, mano. Ah, bola, 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 bola. Ah, caralho, mano, isso tudo é falta, mano. Não, 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 não. Ah, vai pra você, mano, caralho, mano. Não, mano, vai pra cima, você tá sozinho, sem tipo o goleiro, mano. Não, mano, tá tudo no sul, filho, tá tudo. Mano, você não tá lá, velho, velho. Você tá lá, velho, velho. Só peca, moleque. Boa bola. Vamos pra cima. Vira tudo. Que bola. De prima, peca. Boa! Caralho, 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 caralho. Vamos, porra. Borraço, caralho. Boa, moleque. Que borraço, velho. Esse molequezinho, Catiu. Se me der esse moleque, o bagulho vai ficar louco, porra. Aí, Galeote, filha da... Patrick de Paula, Patrick de Paula, Patrick de Paula. Mano, deixa o cara pensar, mano. É nóis, é só sísca, só sísca. Boa, caralho. Mentira. Eu não sei. Ah, meu Deus. Meu Deus. Caralho, Diogo, vamos, filho da puta. Aqui é emoção. Esqueci de obra inteiro. Tem que citar melhor. Sabia que ia dar merda. Mata. Fato o jogo. Vamos, caralho. Toma o cara, tio. Demorou. Vamos. Ah, vai tomar no cu, caralho. Quem fez isso? Caralho, mano. Caralho, mano. Porra, mano. Vocês perdem esse bagulho, mano. Falta, caralho. Toma no cu, porra. Que chute é esse? Acabou, mano. Quanto deu essa porra, caralho? Acabou? Acabou, caralho. Acabou, deixa eu sair, não. Deixa eu sair, não. Acabou, mano. Acabou, filho. O árbitro perde pausa. Prepara, Rodeirão. Vai terminar o jogo. E aí, caralho. O Lê, morcou. O Lê, morcou. O Lê, morcou. Chupa, caralho. Futebol na gol. É isso aí, rapaziada. Final de jogo. Palmeiras 2, Santos 1, né, Pepe? Hoje... Feliz. Hoje, feliz pelo resultado e feliz do modo que jogou, né? É, a gente não pode se basear apenas no resultado, lógico, que é importante. É muito importante o resultado. É um clássico. Primeira vitória no clássico do ano, do Palmeiras, né? E, cara, a forma como construiu o time do Palmeiras foi melhor. Foi mais criativo. O senhor Lucas Lima... No gobeio, né? Foi melhor. Bruno Henrique foi melhor, mesmo que saiu no segundo tempo. E, cara, o Patrick de Paula é um jogador que... O torcedor sempre espera, isso de qualquer time. Um cara que vem da base, um cara que vem com qualidade. Trabalhador, honesto. E o Patrick é esse jogador, velho. Então, aqui, fica o pedido para a direção do Palmeiras. Já que vocês só querem dinheiro, então, vamos segurar o cara que, daqui a um tempinho, vai vender ele por cinco vezes mais do que está vendendo agora. Então, já que vocês só pensam em dinheiro, né? Mas, moleque, é bola. Parabéns ao Palmeiras e parabéns para o jogo. É isso aí, rapaziada. Quer falar para o Migos Antista? Quer falar alguma coisa? Tudo bom, galera? Valeu. Quer mandar um recado para a diretoria do Santos, viu? Ah, essa diretoria é uma vergonha, né, mano? Já faz anos, anos. Faz fazer o quê? Ô, fregui. O Santos está devendo aí... Chupa, fregui. Ai, tipo, chupa. O Santos está devendo aí contra o Palmeiras já faz alguns anos, né? Todo mundo já sabe. Mas é o jeito, né, mano? A gente sempre tem aquela esperança. E agradecer à TV Alviverde aí pela hospitalidade. É isso aí, rapaziada. Se inscreve no canal, deixa o like e faz o quê? Compartilha, galera. É, não era isso, mas beleza. Deixa o like aí com os meninos, mano. Valeu, valeu. Valeu, valeu. O único torcedor do Santos aqui na capital, rapaziada. Valeu, valeu, valeu.